Mas a polícia apreendeu 200 quilos de maconha nesse final de semana lá em Itatiaio Sul. Essa droga estava com um jovem de 24 anos, a prisão foi nesse final de semana lá na BR-381, no posto da Polícia Rodoviária Federal. É aquele detalhe, parou, é abordado numa operação de rotina, mas o agente está atento. E aí, deu uma bobeada? Vamos ver o que tem. Encontraram isso. São quase 350 tabletes de maconha, pesando 200 quilos. Toda esta droga estava neste Focus com placas de Ponta Grossa Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem foi feita na BR-381 em Itatiaio Sul, durante fiscalização de rotina. Logramos este em abordar o veículo Ford Focus, e durante fiscalização, no interior dele, encontramos aproximadamente 200 quilos de maconha. O motorista do carro, de 24 anos, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. Segundo a PRF, o suspeito disse que pegou a droga em Cascavel, no Paraná, e levaria para Betim. Ainda de acordo com a polícia, o carro usado para o transporte da droga é furtado, e o suspeito é do Paraguai. Fizemos a identificação veicular por meio do chassi, e constatamos que o veículo havia sido furtado nesse mês, no dia 6, em Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito vai responder por tráfico de drogas e receptação. Ele já está no presídio Floramar, em Divinópolis. 200 quilos de maconha. Olha a quantidade. É impressionante. E passa, infelizmente, os caras acham que é tranquilo, é de boa, não desperta suspeita nenhuma, para, pede documento, e aí já nota o nervosismo. Por exemplo, aconteceu da mesma forma na semana passada, quando dois policiais da reserva foram parados lá no posto da Polícia Rodoviária Federal. Policial, o cara era para estar acostumado com essa coisa toda, com a pressão, né? Mas notaram na mesma hora, tinha alguma coisa de errado, tinha alguma coisa diferente. Aí foram ver, estavam carregando duas malas com um milhão e meio de reais. Nesse caso aqui, 200 quilos de maconha. Enfim, merece aplauso, não merece? Muito bom!